Mais um vídeo que vocês amam, feirinha da madrugada, e agora eu vou começar mostrando uma coisa que vocês me pediram muito, calça de linho. Agora eu tô bem aqui na frente do Canindé, vou mostrar essas calças aqui pra vocês, gente, estão muito lindas. Amigo, vai ter tamanho das calças? O G tá vestindo até que número? Ó, e o G tá vestindo até o 44, tá bom, vai. Aqui é linho misturado com algodão, ó, e elas são pantacu. Ah, tem modelinho aqui, ó, mais retinha, e aqui com a barrinha virada, ó, achei linda essa daqui. Essa cor no cru eu vendo super bem na loja, mas olha só, ele tá com as cores bem primavera-verão, olha esse roxo que lindo. E aqui, ó, mais algumas opções de cores. Também gostei muito que o fornecedor tem tamanho bom, né? Tá vestindo até um 44 mais ou menos, então a gente já foge daquele 40, né? Aqui o contato pra vocês. Aqui, ó, aceita Pix, amigo? Sim. Ih, viu, a parte de quantas peças? Quinze. Ó, quinze pecinhas, ele já vai tá mandando pra vocês. Aí, e esse daqui, amigo, tá quanto? Esse é 35. Qual é esse material? Esse aí de Acar, linda. Ah, gente, essa daqui é uma malha, né? Sim. Malha, Jacar e Chica, e é bem grossa, tá? Aí acompanha o cintinho, ó, aquele cintinho que já é fixo. Aí tá 35, né? Ó, 35 reais. Ah, de linho é 38, tá? E aqui, ó, tem o modelo Jacar na maniquim, ó. Fica bem bonito, viu? E é um tecido bem grosso, bem encorpado. Aí o Jacar vai ter essa cor aqui e no preto também, ó, preto liso. Mostrar que ele é um tecido que ele tem tipo uns relevos aqui. Tá vendo, ó? Achei muito bonito. Ó, e aqui mais uma vez o contato do fornecedor pra vocês. Tchau, amigo. Obrigada e boas vendas, tá? Achei essas peças bem lindas, ó. E aí já vim pegar aqui o contato pra vocês. A saia tá custando 30 reais. É no bengalini. É a companhia cinto, né? Aquele modelo que tem a fivela dourada. E a calça 3 por 100. Fornecedor tem um tamanho PMG e GG. Faz o envio a partir de 15 peças. Tô bem aqui na esquina do Canindé. Aceita Pix aqui, amigo? Só dinheiro, né? Ó, não aceita Pix ainda, tá bom? Fica bem aqui de esquina, ó. Com o Canindé. Não tem erro, não. Mais uma vez o contato pra vocês. Tchau, amigo. Obrigada. Blusinhas. Olha que modelos lindos. Tem muita opção aqui de estampa também, tá? Olha só, a gente tem cor lisa também ali que eu já vi. Ó, elas têm atendimento. Não vou atrapalhar, tá? Mas os preços começam em 13 reais. E já faz envio a partir de 10 pecinhas. Ó, aqui tem o Instagram e o WhatsApp também pra vocês. Fica bem aqui de esquina, ó. Aqui é o Newbancas. E aqui do outro lado, ó, o Voucher Popular. Elas ficam bem de esquina. E tem muita opção linda. Olha essa daqui. Eu gostei dessa listradinha rosinha. Animal print. Vai ter poá também. E as cores lisas, né? Ó, amei. Aquele modelo ali tá bem lindo, né? Mais uma vez aqui, ó. O contato do fornecedor pra vocês. Ó, eu vou mostrar agora pra vocês como que tá a Cheers nesse momento. Bem movimentada, bem agitada. Todo mundo trabalhando, graças a Deus, ó. Agora eu vou seguir ali direto e vou gravar ali na frente do Popular e do Prêmio. Eu achei lindo esse conjuntinho aqui, ó. De short e kimono. É na viscose. Fornecedor tem até o G1. Aí o G1 fica 40, tá? Mas o M e o G35. Esse que tá aqui na maniquinha, que tamanho? Esse é o G, né? Gente, olha. É um tamanho bom, viu? Esse daqui é o G, ó. Ele tem o M, G, GG e G1. Aí esse daqui tá saindo por 35. Duas peças. Eu amei, tá? E muito boa aqui a costura. Vocês sabem que eu sempre olho, né? Ó, amei. Não é forradinho, mas não é transparente, tá? É uma viscose com uma gramatura mais alta. Ó, eu amei. Tem muitas opções aqui de estampas pra vocês. E tem também aqui hoje o vestidinho, ó. Ele tem esse modelinho aqui. Essa estampa animal print. E tem também na cor lisa. Aí o vestido tá saindo por 55 reais. Mas o fornecedor, ó, que o contato pra vocês. Ele faz envio no ônibus a partir de 6 pecinhas, tá? Então já grava aí. Segue lá no Instagram pra acompanhar as novidades. Obrigada, tá, amigo? Boas vendas. Aquele precinho top que vocês amam. Olha só, pecinhas de 10 reais no suplex. Ó, tem alguns modelinhos de um ombro só. Modelinhos de alcinha mais fina, alcinha mais larga. Aqueles modelinhos lá com renda que vocês gastaram muito, né? Que eu levei lá pra loja. E todos são no suplex, tá? Aqui o contato do fornecedor pra vocês. E ele faz o envio a partir de 10 peças. Não tem erro. Bem na frente do Valtier Popular. Mais uma vez o contato do fornecedor pra vocês. Olha que modelos lindos. Esse aqui é o vestido Juliette. Ele tem bojo. E é forradinho. É no viscolinho. Esse aqui tá saindo por 70 reais. Aí tem muitas opções aqui de cores. Eu achei lindo. Esse laranja aqui, ó. Olha que perfeito. E o verde também tá muito lindo. A calça jogger. É no viscolinho, ó. Essas duas cores aqui. Ah, muda essa partezinha aqui. Ah, não. É a mesma coisa, ó. Tem o... A corjinha, né? Pra fazer o lacinho. Essas aqui estão custando 35. Ela tem bolsinho também. Ó, e o detalhezinho aqui embaixo. Tem muitas cores. A calça é o tamanho único, amiga? Ela é PMG. Ah, e vai ter tamanho, tá? PMG. Ó, ela tá atendendo aqui. Eu não vou atrapalhar. A pantalona é na viscose. Tá saindo por 40, tá? Acho que ela é bem... Aquela bem larguinha. E também tem uns croppeds aqui na banca pra vocês escolherem, ó. Tem alguns... Ela deixa passando aqui os modelos, ó. Olha que bonito. Vou deixar aqui o contato pra vocês. E eles fazem envio tanto nas excursões, quanto correios também. Tô bem na frente aqui. Tô bem na esquina, né? Do Valtier Popular. E aqui o Instagram pra vocês. E pra quem me pediu o conjuntinho... Esse daqui é Malha Crepe, né? Ó, Malha Crepe. Gente, achei muito lindo. Vai ter tamanho, hein, amigo? PMG. Gente, PMG e GG. O GG veste até que número? 46. 46? Aí aumenta ele ao mesmo preço? 2. Mesmo preço. Olha, gente, mesmo preço, tá? R$25,00. PMG e GG. O GG vai até o 46. Gostei muito. E aqui, ó. Todas as opções de combinação de cores, ó. Que o fornecedor vai ter. Olha, eu gostei desse daqui também. Olha como tá lindo. Que é esse daqui, ó. Deixa eu me afastar aqui. Ó, que são esses daqui. Vou mostrar aqui umas fotos na modelo também pra vocês verem. Fica super bonito no corpo. Ó, aqui o contato. Bem na frente do Valtier Popular. Opa! Ó, ficou bem aqui na frente do Valtier Popular. Tem Instagram, tem WhatsApp. Fornecedor faz envio, tá? Pra vocês a partir de 10 pecinhas. E aqui na banca aceita Pix. Ó, aqui tem o endereço também pra vocês conseguirem se localizar. E o melhor. Fornecedor faz envio tanto no ônibus quanto nos correios, tá? E o precinho tá top, né? R$25,00 só. Caneladinho naquele precinho. Bom, e eu amei porque essa aqui tem um diferencial na manguinha, né? Ó, fica super bonito. Me chamou a atenção esse modelo aqui, ó. Eu vim pegar o contato pra vocês. Essa daqui já é aquela mais básica. Que eu sempre tenho na loja, que é a manguinha princesa. E esse aqui é um canelado bom, viu? Aquele canelado que é... Eu não sei explicar pra vocês. Mas é aquele canelado que é mais macio, né? Que é aquele canelado seco, sabe? E esse outro modelinho aqui também, ó. Tem o trabalhadinho aqui na manga. Super bonito. E aqui, ó, todas as opções de cores que o fornecedor vai ter pra vocês. Faz envio a partir de 10 peças. Somente nos ônibus, tá? Aqui tem o contato do Instagram e WhatsApp pra vocês. Ela fica bem na frente, ó, do Newbancas. Tá vendo aqui atrás? Newbancas bem facinho pra vocês conseguirem achar. Eu amei esse modelo aqui, ó. Meu preferido. E olha esses modelos aqui, que lindos. Ai, gente, eu fiquei apaixonada nesse lilásinho aqui, ó. O rosinha com a abertura aqui na lateral. E o melhor fornecedor tem tamanho M e G. O G vai estar vestindo até um 42, 44 mais ou menos, tá? E olha só que linda essas cores aqui. Já bem primavera, verão. Eu tô apaixonada, gente, nesses lavandos, lilás. E o laranjinha também, ó. Tá ganhando meu coração. Comentem aqui pra mim qual desses modelos vocês gostaram mais, ó. Um, prechinho. O dois, o pink. Ou o roxinho, três. Eu acho que eu vou ficar com o roxinho. Ó, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Eles ficam bem na frente do Newbancas. Bem na esquina mesmo, tá? O fornecedor faz o envio pra vocês a partir de 10 peças. E aceita Pix aqui, tá? O envio é somente nas excursões, ó. Mais uma vez aqui o contato pra vocês. Obrigada, tá? Obrigada. Tchau, tchau. E olha essas peças aqui, que lindas. O vestido desse aqui parece aquele vestido Juliette, um pouquinho, né? Só que em cima ele é todo no lastex. Esse aqui tá 70. É no viscolhinho, é forrado. Olha só, tem muitas opções de cores aqui. Gente, eu tô amando essas cores dessa estação. Tão perfeitas. O conjuntinho tá quanto, amiga? 45. Ó, 45. Também no viscolhinho. Ali tem aquele detalhezinho, ó, pra fazer o controle do tamanho, né? Você quer mais curtinha, mais compridinha também. E a calça, ela é jogga, né? Ó, e a calça, ela é jogga. E aqui também tem esse conjunto de pantacu, que eu amei essa cor. Ó, o U tem bojo, né? Ó, e o cropped, ele tem bojo, tá? E tem muitas cores aqui pra vocês escolherem. E os tamanhos, amiga, aqui, como é que é? O PMG. Olha, PM e G. O G vai achar até que número? O P vezes 40, o M 42, o G 44. Olha, gente, o G vai até o 44, viu? Gostei muito. Ó, e esse modelo aqui, eu amei. Oi, isso aqui vira. Ó, a saia longa. Com o cropped. Ah, esse aqui também tem tamanho? Tem tamanho. Olha, gente, vai ter do P. Vai chegar liso e vai chegar floral. Ó, e vai chegar aí também floral e nas cores lisas. Eu amei essa combinação aqui de amarelo com rosa, ó. Muito lindo, né? Aí, esse tá saindo quanto? Esse tá saindo 60 reais. É biscolhinho também, né? Ó, gente, aqui o contato do fornecedor pra vocês. Tem foto lá no Instagram? Tem. Ó, já tem foto lá pra vocês acompanharem as novidades. E eu tô bem aqui na frente do Newbancas, ó. Não tem erro não, tá? Mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. E mais contato de blusinhas pra vocês. 13 reais, tá? A Tacado, ela faz envio a partir de 20 peças, né? 20 pecinhas. Ela já vai tá mandando no ônibus pra vocês. Tem muita variedade de estampas. Tem cores lisas também pra vocês escolherem. E tudo é tamanho único. Vai tá vestindo até mais ou menos um 40, 42, tá? Ó, tem modelinho de amarração aqui. Esse aqui também tá 13, amiga? Sim. Olha, gente, que lindo aquele ali em floral. Tá meio aqueles gringos, né? Que a gente vê na Shein. E tem também esse modelinho aqui de blusinha, ó. Mais compridinho. Isso aqui é no crepe, é, amiga? Ó. Aqui na viscose. Tem crepe e tem viscose, tá? Aqui na banca somente 13 reais. E aqui o contato do fornecedor pra vocês, ó. Tem foto lá no Instagram, amiga? Sim. Ó, e tem foto pra vocês acompanharem lá no Instagram. E também aqui eu tô na frente do New Bancas. Eu não lembro quem tinha me pedido o chachinho canelado, mas encontrei de 10 reais na frente do New Bancas, tá? Gente, e o melhor que... Ah, é aquele canelado macio que eu gosto. Ó, e o fornecedor tem tamanho MG e GG, né? Isso. Olha, gente. O GG vai até que... Acho que número. 44? 46. Olha, gente. A forma tá muito boa, viu? O GG dela vai vestir até um 44, 46 mais ou menos. E tem muitas opções de cores aqui, ó. Olha o amarelo como tá lindo. Olha o verde. Tá perfeito também. Ó, e o vinho também. Parece um telha, né? Mas é um vinho, ó. Por causa da luz aqui da câmera. Muito bonito mesmo. Aí as blusinhas também é tua? É 10. Ai, a blusinha é 10 reais, ó. Tem blusinha com alcinha. E tem esse modelinho aqui. Esse aqui tá quanto? Esse aqui está 12. Aí manga longa é 12 reais, tá? E essa daqui? Esse daí está 15. Ó, e essa daqui é 15. Essa aqui vai... Acho que número. Até um 48, 50. Ó, um 48, 50. Isso aqui é o que? É malha, é? Viscolaicra. Ah, viscolaicra. Olha, gente. Na viscolaicra, ó. Aí aqui tem um detalhezinho, ó, pra amarrar de lado, né? Bom que não fica prendendo no braço da cliente. E eu amei, ó. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Fica barato, fica barato. Faz envio no ônibus, amiga. Entre... Quantas peças? A partir de 10 peças a gente... Olha, gente. 10 pecinhas ela já vai estar enviando pra vocês. Aqui aceita Pix? Aceita, amiga. Ó, e aceita Pix também, tá, ó. Já salva aí o contato. E lembrando que ela fica na frente do New Bancas. Não tem erro, não. Ó, ainda tô aqui na frente do New Bancas. Ela tá sem cartãozinho, mas fica do lado da banquinha lá das caneladas, tá? Olha só. Tem T-shirt. Essa daqui é na viscolaica. É tamanho único essa? Não, é no New Bancas. Olha, gente. Vai ter do M até o GG. O GG aumenta o preço ou não? Não. É o mesmo valor, né? 12 reais. Aí a estampa... A estampa... Eu não sei, mas é um material muito bom. É tipo um... Um plástico. Não sei direito como é que eu falo pra vocês. Mas não é aquele que é só impresso, não, tá? É um material bom aqui da estampa. É tipo uma borracha, não sei. Eu gostei muito aqui da estampa, tá? Aí ela tem várias opções também de estampas aqui. Ó, tem várias cores também. Esse monelinho aqui que eu amei de gatinho. Vocês sabem que tudo que é de gato eu amo. Essa daqui, ó, tem esses estrazinhos. Aí essa tá de 15 reais. Mas também vai ter do M até o GG. Só tem um aqui. Aí a parca tá quanto? 45, minha amiga. A parca tá 45. Vai vestir aí até o 42, 44, tá? Aí vai ter só o preto ou tem outras cores também desse modelo? Tem verde, maracela. Aí cadê? Ó, mostra aqui pra gente. Ó, gente. Vai ter outras cores também. Esse verde militar tá lindo. Olha só. Verde militar. O preto. O caramelo. E o vinho. Olha que lindo. Acho que eu gostei mais dessa cor aqui, ó. Tá linda, né? E aí vai ter esse daqui também, ó. Essa 30, viu? É uma jaquetinha. Manguinha princesa. 30 reais. Tem várias cores também. E tem várias cores também, né? Esse aqui vai ficar até um 42, mais ou menos? Isso. Ó, até um 42. E tem o zíperzinho aqui na frente. Opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o zíper aqui também. E a saia tá quanto? A saia tá 25, linda. E a saia também, a napinha, ó. Tá 25 reais. Tem esse babajinho aqui embaixo. Tem todos os tamanhos. Tem M, G, G, G. Tem desde o P até o G, G. Olha, gente. Do P até o G, G. Gostei, viu? Amiga, tu faz envio no ônibus? Quantas peças? 10 pecinhas. 10 pecinhas já tá mandando, né? Aí aqui aceita Pix na banca? Aqui. Ó, gente. Aceita dinheiro e Pix também. Fornecedor faz envio a partir de 10 peças pra vocês, tá? Obrigada, tá, minha linda? Tchau, boas vendas. Ó, agora eu tô bem aqui na frente do voucher prêmio. E eu tinha comprado a outra vez. Vocês estavam me pedindo o fornecedor, ó. Eu levei pra loja já. Vendi muito bem. Aqui o contato pra vocês. O fornecedor faz envio a partir de 10 peças. E olha só que legal. Eles fazem correios também, tá? Ônibus e excursão. Ó, vou mostrar aqui os modelinhos pra vocês. Ó, ele tem tamanho M e G. Todos os modelinhos aqui são 10 reais. É certo esse que é 15. Ó. Porque, olha, é bem diferente. Tá vendo aqui o detalhe da renda, ó? E aí vai ter branquinho também, né, amiga? Ai, tá lindo. Desde que eu levei pra minha loja da outra vez. Aí tem essa peça. Amigo, pode pegar 5. Ó, olha o branquinho. Esse daqui também é do modelinho de 15. E os outros são 10 reais, ó. Tem aquele que é tipo uma faixinha. Olha isso. Ai. Segura esse aqui pra gente ver. Ó, esse aqui também é modelo de 10 reais. Gente, isso fica muito lindo no corpo. Ó, mais uma vez aqui o contato pra vocês. E já segue o fornecedor lá no Instagram, tá? Tem erro não. Bem na principal entrada aqui, ó. Do Valtier Premium. Obrigada, viu, amiga? Boas vendas. Ó, meninas. Biquínis pra vocês. Aqui tem modelos a partir de 10 reais. É tamanho único, né, amiga? Tamanho único esse. Ó, esses daqui são tamanho único. Neon vibes, né? Que tá super em alta. E olha só que bacana. A saída de praia também tá saindo por 10 reais. Tem a opção, a manguinha mais curtinha, né? E aqui, a manga longa, ó. Também tá 10 reais. Ó, e a saia para eu também tá 10 reais. Olha que perfeita. Aí vai ter mais cores também da saia, né? Várias cores. Branca, preta. Ó, deixa eu passar logo aqui o contato da fornecedora pra vocês. Ela faz envio a partir de 10 peças, tá? Então já salva aí o contato. E tem também esses outros modelos aqui que são de 25, ó. Tem muitas estampas. Tem muita gente. É no poliamida, tem bojo. Olha que lindo esse. Esse tá perfeito. Olha, gente, de perto aqui, ó. Olha o detalhe que lindo. Aí, esse daqui, a calcinha aquela... Tem empina bumbum também? Essa é empina bumbum. Olha, gente, empina bumbum, 25 reais, tá? Vocês que querem o contato de biquíni? E dá pra remover o bojo também, tá, gente? Olha aqui, perfeito. Olha essas estampas aqui, como estão lindas, ó. E o bacana é que tem tamanho pra vocês. Ah, olha essa higiena de praia, de tricô. Tá 10 também? 10 reais. Gente, 10 reais, tá? Eu lembro que vocês tinham me pedido, principalmente, o contato da Pareô, né? Então, aqui, mais uma vez, pra vocês. Não esquece de falar que veio através do canal da Nayara. Obrigada, tá, amiga? Mais um fornecedor aqui da Cheers pra vocês. Tem chemise, tem macaquinho, tem macacão também. Aqui, os preços variam. Esses modelos que eu tô mostrando pra vocês. Entre 40 e 45 reais. Aí, quais vão ser os tamanhos, amiga? Eu tenho o tamanho do P ao GG, depende do modelo. O GG tá vestindo até que número, mais ou menos? Até 1,46. Olha, gente, tá muito bom o tamanho do GG, viu? Até 1,46. Ó, aqui as opções. Tem cor lisa. Variedade de cor. E tem, ó, tem no Poá. Tem aquelas opções listradinhas também, tá? Aqui o contato do fornecedor. Tem foto lá no Instagram. Foto com o modelo. Tem foto com o modelo. E faz enviar a partir de quantas peças, amiga? Seis peças. Seis pecinhas, vocês já estão... Correio e excursão. Olha, gente, bacana. Faz correio também. Aceita Pix aqui? Pix e transferência bancária. Ó, gente, Pix e transferência também. Eu vou esperar, desocupar mais um pouquinho, que eu vou mostrar os outros modelinhos ali de 50, tá? Que elas estão em atendimento. Ó, e esse é o modelo de macacão. Esse aqui é um pantacu. Esse aqui é um... Ah, esse aqui é nuve, escolhinho... Não, qual é o tecido? Um crepe. É um crepe. E é um crepe bem gostoso, né? Sim. Ó, a alcinha regulável, tá? Tem com o cintinho. Tem a faixinha pra fazer marcação. Ah, e o zíper aqui na lateral. Olha só. Esse aqui tem mais opções de cores, né? Tem. Tem a cor preta. Olha, gente, que lindo esse. Sim, claro. Olha, tá perfeito. E aí vai ter tamanho também dele, né? P, do P ao G. Olha, gente, e vai ter tamanho também do P ao G. E essa opção aqui de macaquinho também é 50 reais, ó. Esse aqui, ele acompanha o cintinho com o mesmo tecido pra fazer marcação na cintura. Botãozinho encapado. Olha que coisa linda. Aí pode usar. Ah, olha que legal. E a manguinha dele é mais compridinha. Ah, gente, eu acho lindo o cunho assim. Olha que perfeito. E aí você pode usar a mais curtinha também, ó. Que fica até a manguinha mais fofinha aqui. Esse também vai ter, olha, as cores do G, verde, caramelo e preto. Olha, gente, linda, né? Ah, eu gostei muito desse daqui. Qual é essa cor aqui que chama? Caramelo. Caramelo, né? Gente, olha que bonito. Mais uma vez aqui o contato do fornecedor pra vocês. E aproveita que eles enviam o correio também, tá? Obrigada, tá, minha linda? Tchau. Tchau. Obrigada. Ó, agora aqui eu continuo nas tiras, mas lá na frente é o total. Vou pegar aquela rua da lateral que é a Rodrigues dos Santos e vou lá pra Juta. Beijo e até o próximo vídeo.